E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vou trazer aqui mais um guia final das armas, é a vez da poderosa Hummer. E lembrando que o foco aqui é rever alguns detalhes principais do primeiro guia e dar mais atenção aonde se encontram as novidades em Sandberg. Se quiserem saber de toda a base dessa excelente arma, recomendo assistirem o outro que vou estar deixando o link na descrição. Então é isso, sem mais demoras, bora para o vídeo. A primeira coisa que temos que entender bem no funcionamento da Hummer é dos níveis de carregamento, que são três ao todo. Uma atenção especial para o nível 2 com grande carga de atordoamento e o nível 3 com um poderoso golpe em movimento ou um avassalador Big Bang quando parado. Detalhe importante aqui é nas trocas energizadas, representadas pelo ícone amarelo e roxo, cada uma com suas características, sendo a roxa mais focada na força e a troca para amarela com a carga máxima e instantânea em um pequeno intervalo de invencibilidade. Apesar de ser uma arma pesada, a movimentação constante é uma das vantagens da Hummer e os golpes de impacto certeiros na cabeça dos monstros vão fazer até os maiores deles atordoarem. Agora sim as habilidades. Partindo da terceira, encontramos o clássico espancador giratório. Atacar partindo a cada novo giro vai executar algo diferente. É interessante para acertar múltiplos hits atordoantes, ainda mais se conectar com um Big Bang rematador no final. Mas fique atento já que é uma sequência bem lenta, recomendado apenas quando ver uma boa brecha para atacar. A primeira nova habilidade é o espancador giratório energizar, armazenando o poder de carga de acordo com o número de giros e executando uma troca energizada com uma pequena esquiva. Depois é só liberar um poderoso ataque carregado. Interessante tanto para a troca de força, quanto também a de coragem. E na quarta habilidade temos o espancador giratório ceda-férreo, que é especialmente interessante para acertar múltiplas partes, ainda mais se tiver com quebra-partes, e principalmente monstros que são mais complicados de acertar o ponto fraco. Tirando isso, não é tão recomendado por ser uma técnica um pouco mais lenta e não ter grande concentração de golpes. Com a filosofia de avançar e destruir, a quebra de aceleração lança o Hunter golpeando, podendo resistir a empurrões e mantendo o nível de carga no final. Só que tem um detalhe aqui, resistir a empurrões, não há dano e a flagelos elementais. Então ter uma build minimamente resistente e preparada para isso é o mais recomendado. E a nova técnica balanço de guarda é uma excelente opção para esquivar dos golpes com velocidade e sem perder o nível de carga. Além de gastar um cada inseto apenas, o nível de regeneração do mesmo é rápido, tornando ela uma excelente opção, ainda mais se for fazer builds mais focadas em ataque sem a defesa muito elevada. Na quinta habilidade temos a cratera de impacto. Essa avassaladora técnica depende do nível máximo de carregamento para destruir todo seu potencial. É bastante lenta e um pouco situacional, mas ainda assim vale muito a pena, ainda mais combinada com a troca para um carregamento máximo instantâneo, tendo a oportunidade de desferir um poderoso combo. E a terceira e última técnica é o estouro de impacto, um golpe atordoante que envolve a arma em seda-ferro, adicionando aos golpes, por um tempo razoável, pequenas ondas de choque de dano físico, que vão ajudar a deixar os monstros atordoados o quanto antes. Nos pergaminhos de troca, normalmente eu uso o ataque de água em ambos, em um deles o giratório energizar combinado com a troca de coragem, para já avançar direto para o último nível, e depois que usar o estouro de impacto, eu mudo para o outro pergaminho para usar as combinações com o espancador giratório, e principalmente com a cratera de impacto. Mas aí vai muito de build para build, e algumas vezes eu gosto até mesmo de usar o simples, como troca de força em ambos, quando eu quero focar totalmente em dano bruto, principalmente. Nas habilidades de equipamentos, eu não preciso nem falar muito do ataque, olho crítico, reforço crítico, quanto mais conseguir encaixar em uma build, melhor. Mas o destaque aqui vai para a exploração de fraqueza, já que a hammer é uma arma muito focada em agredir a cabeça dos monstros, e a maioria das vezes, esse é um ponto fraco. Então a vantagem vai estar a todo favor. Tem muitas hammers excelentes que podem agregar ainda mais no dano, contra criaturas vulneráveis a algum elemento, então investir nesses atributos também vai ajudar demais, como é o caso do elemento crítico e o mestre de energia. Essa arma não tem problemas tão sérios com o desgaste do fio, à medida do possível do que eles puderam fazer para o jogo, isso faz todo sentido. Ainda assim, tem armas com um determinado fio muito curto, e investir o fio navalha ou o toque de mestre pode ajudar. Apesar de não ser crucial, dois pontinhos em foco pode ser bem interessante para acelerar as cargas, ainda mais se for o da coragem, que tem um primeiro nível de carregamento bem lento. O mestre de cabinsetos também é uma grande opção, e o ladrão de vigor também, se ainda assim não conseguir encaixar três pontos nesse, tente pelo menos um. E o mesmo vale para o atordoante, por motivos óbvios. Um dos diferenciais dessa arma é justamente isso, e o acúmulo de atordoamento é quase constante. Ainda assim, se focar em uma build muito voltada para o dano, tente encaixar pelo menos um nível, que é onde o acréscimo é maior. Bom, aí está algumas builds que eu estou preparando até o momento, lembrando que todas essas eu fiz pensando no Amigato Lutador ao meu lado, pelo acréscimo da habilidade em 30% de afinidade. Tem um vídeo no canal explicando sobre os amigos, recomendo dar uma olhada. E nunca esquecendo, não tentem pegar uma build pronta e querer se adaptar a ela, mas sim, adaptem ela da sua forma de jogar. Bom pessoal, então é isso, o guia final da Hammer fica por aqui, arma essa que eu recomendo muito para todos, mas em especial, aqueles que estão começando na franquia, por ser uma das armas com quase nenhuma complexidade, o que não interfere em nada quanto a sua enorme qualidade. Lembrando que esses tipos de vídeo são focados principalmente para aqueles que não conhecem em tanta franquia, ou até mesmo em uma arma específica. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar a notificação, e se puderem compartilhar, eu agradeço demais também. Valeu a todos, até a próxima e fui!